Eu tava ali, rua 4, local da ocorrência Foi onde eu padeci, sofri calado, decadência espiritual Vi um ritual tão desumano E as trevas cobriram a luz, chamei Jesus Fiquei chamando de joelhos, mesmo fardado Perdeu a postura de rusticidade, o Mike estava Beira da loucura, cena cinematográfica Joroflex, viatura, multidão, aglomerado, aglomerado Vida dura, paz emergente é o elogio pra essa nação Emergente igual uma bosta que não afunda Em vão, só vejo fome, guerra, ódio Em todo canto é caos e botam culpa na PM Aqui os anjos são maus, sem 20 mesmo Pensei, voltei o foco pra cena Muito estranho, parado, como suspense de cinema Profusiu, em pronta resposta, direção Onde olhavam, em prantos, cabisbaixos Perguntei, mas não falavam Senhor, como deixou isso acontecer? Deus, seu filho em vida, acaba de morrer Sua impotência aposta à prova, era sua criação Só uma criancinha, nas mãos de uma pernação Senhor, me explique, não continue calado Por favor, quero entender, desça aqui Tu não és alado, minhas crenças Ser a minha crença, então tu é culpado Tem uma boa explicação, reze pra eu não tá armado Rua 4, mês de outono, flores cobre, ruas de terra Aventura tracionada, local erro, cenário guerra Contraste, duplo cólico, era esgoto, ratos e caos Couturna, maçã do lixo, cheio de bicho, matagal Uma equipe sem dar notícia, recebeu ocorrência Sem contato, preocupados, mandaram nossa presença Meio mato, eu avistei o Mike a poucos passos Estranho, ajoelhado, segurando alguém em seus braços Ô Pedrão, que que aquilo é liso? Parece ser uma criança, vários flashes em minha mente Montavam as circunstâncias, manchas de sangue no vestido Tricotado, feito a mão, desfalecido Olhos fechados, pálidos, sem reação Matou umas pancadas, não pareciam feito a mão Estômago em brulho, não preciso da descrição Da cena, saquei a arma Ô, pra onde que esse filha da puta correu? Apontaram, fui a craça da desgraça E me abriu Senhor, como deixou isso acontecer? Deus, seu filho em vida Acaba de morrer, sua impotência Costa prova, era sua criação Só uma criancinha, as morros de uma pernação Senhor, explique, não continue calado Por favor, quero entender Desça aqui, tu não és alado Minha descrença, será minha crença Ou então tu é culpado Tem uma boa explicação, reze pra eu não tá armado Achei, achei, ajoelho é filha da puta Cê vai subir agora, tem sorte de não ser bruta Sua sentença, um tiro no crânio Crack, pô, já era Esse vai ser o meu crime Foda-se, seu rir é inferno Ô, Pedrão, tudo tá sendo gravado A imprensa só quer notícia Tira o foco do criminoso e mirar só na polícia Alguém com problemas metais que merecia uma pena Que bom comportamento logo voltará a ser Cê não aperta o gatilho Nunca mais durmo passeiro Não consigo ir, se sopro o corpo Com que julgo o travesseiro Ele que avalia minhas atitudes Durante o turno Se for positivo, ele permite que eu durme É, mas ele tem direitos de ser ouvido e julgado Ele tá com o sangue dela na roupa, nós sabemos Esse arrombado tá com sorriso no rosto Sabe que vai ser poupado? Hoje não Foda-se Eu, Papa Mike, te considero culpado Foda-se Tchau, tchau.